O mundo novo, ao mundo melhor Quero a conexão Mais rapidez e segurança Mais diversão Diz adeus a Nath E começa a sonrir Pijões já unidos E PVC está aqui Começa a sonrir E PVC está aqui E PVC está aqui E PVC está aqui E PVC está aqui Já está aqui O mundo novo quer inovação Já não é só isso E deita a imperfeição Esqueça um tem Amanhã já chegou Olha, PVC está aqui Até logo E PVC está aqui E PVC está aqui E PVC está aqui E PVC está aqui Já está aqui Já me frustrei Que posso fazer com o bunati Eu quero mais Quero algo novo Já me aborreci Mas algo bem importa aí E me parei sorrir Olha que arco chega Para começar a festa aqui Já não é mais na arte E bebe se está aqui E bebe se está aqui Já não é mais na arte E bebe se está aqui Já está aqui Já está aqui Já está aqui Já está aqui Cento e vinte e oito É melhor que o trinta e dor O jogo lá em Zeparro E eu fui o vencedor E bebe se é o melhor E bebe se está aqui E bebe se está aqui Já está aqui Já está aqui E bebe se está aqui Já está aqui Obrigado.